E aí galera do canal Cortunic Sampaio, vindo aqui para mostrar aqui esse termostato, é um termostato W1209, ele já vai na caixinha de acrílico embutido, a gente manda a caixinha na verdade ela separada, para evitar que quebre, que tem alguma rachadura, alguma pancada no caminho e venha a quebrar, mas aqui você vê que ele fica bem protegido, já o termostato com a sonda, a caixinha de acrílico, evita poeira, evita umidade, evita sujeira, e aí a gente está vendendo aqui esse termostato W1209, já com a sonda aqui, o cabo sensor, já valor total, já com frete, você só vai pagar R$ 38,00, valor total, interessados podem entrar em contato aqui com a gente, vou deixar o número do zap aqui no YouTube, é um ótimo termostato, para quem não quer gastar tanto com a enxocadeira cara, você pode estar fazendo sua enxocadeira com esse termostato aqui, numa caixa de inzopor gastando muito pouco, bem pouco, né, então vale a pena, um termostato já bem comprado aqui, bem vendido no Brasil já, termostato já com a fonte, ou desculpa, termostato já com a caixinha de acrílico, do jeito que ele está aqui, ó, do jeito que está aqui, R$ 38,00 já com o frete, não paga mais nada, R$ 38,00, se você quiser só a caixinha de acrílico, né, caso você já tenha o termostato, a gente vende também, fica o valor total de R$ 20,00, já com o frete, só a caixinha, e se quiser só o termostato, fica R$ 30,00, já com o frete, então interessados aí podem entrar em contato comigo, sou o Darlon Sampaio, do Cortunic Sampaio, pelo contato aí do WhatsApp, que vai aparecer aí na descrição do vídeo, valeu, até o próximo vídeo.